bom job o da bode o da bode o da bode o da bode que isso cara olha esse grave olha esse boneco olha esse boneco olha esse boneco olha esse boneco oh não está indo tem um gelutinho ai que isso cara esse bote o da bode cego o da bode o do o da bode o da o da bode Tchau.